Nilteci Ribeiro morreu ao perder o controle da moto que pilotava. O acidente foi na região do Parque João Brás, na Avenida Leste-Oeste, em Goiânia. O motociclista bateu no meio-fio e com a força do impacto, o corpo dele foi lançado na calçada. A polícia civil fez a perícia no local, que não tem iluminação. Familiares da vítima contaram que Nilteci bebia. As causas do acidente não foram identificadas e as investigações continuam.